Mais uma vez estou feliz, população cratense, como fiquei feliz naquela última vez onde aqui foi votado, foi mandado depois o projeto para o prefeito, o prefeito vetou mas acendeu mais uma vez uma luz no fim do túnel coloquei, planei aqui, fiz um desplanamento sobre a questão dessa empresa ambiental cratense, diga-se passagem, coloquei um adjetivo para ela o câncer instalado no nosso município, do cratinho de açúcar e graças a Deus, graças primeiramente a Deus que nós conseguimos hoje votos para abrir a CPI da ambiental cratense já temos seis votos, diga-se de passagem o meu voto, o voto do vereador Jair Luz Veloso, também de oposição vereador Luiz Carlos Saraiva, Marquinhos do Povão vereadora Mariângela Bandeira e agora me procurou aqui a parte o vereador Adil Sampaio então eu estou feliz, eu tenho certeza que a população cratense também vai ficar feliz e nós vamos esperar a abertura dessa CPI para que nós possamos devolver a nossa SAEC à população cratense O Erasmo, hoje a SAEC, qual a finalidade da SAEC hoje aqui na cidade do Crato já que a ambiental praticamente faz tudo? Infelizmente, infelizmente, fora partidarismo político a SAEC hoje, ela serve simplesmente de cabide político porque vocês acho que lembram que alguns dias atrás na sessão eu questionei uma licitação onde a SAEC ia implantar ia colocar as ventosas nos hidrontos, nas residências e aquela licitação foi cancelada por quê? porque a obrigação de colocar e de implantar as ventosas é da ambiental cratense e não da SAEC porque quem está instalando, quem está cortando água quem está fazendo relegação é essa ambiental cratense então a SAEC não tem mais responsabilidade eles engoliram a SAEC, meu amigo que trata logo